Quero atuar como consultor de alimentos, mas não me sinto preparado, ainda não tenho confiança, segurança para dar espaço tão importante na minha carreira. Você já passou por essa situação? Ou será que você está passando por isso nesse exato momento? Deixe aqui embaixo do vídeo a sua resposta para eu saber em que momento profissional você está. Eu sou a Mayra Vale, sou consultora de alimentos e quero te ajudar a entender como o processo de consultoria funciona e que a confiança ela vem com a prática. Então vem comigo! É muito comum que quando você deseja dar esse passo tão importante na sua carreira, que é atuar como consultor de alimentos e que envolve uma atuação que depende de você, né? Você não é um funcionário de uma empresa, então é você que vai fazer tudo, que vai abordar o cliente, vai fechar o contrato, vai fazer o processo, vai entregar o resultado. Então tudo isso junto na cabeça de quem está começando realmente gera uma insegurança, gera aquele medo, receio, a questão de não estou preparado. E eu estou te dizendo isso porque eu sei o que é isso, eu passei exatamente por isso no começo da minha carreira. Mas não é o fim do mundo, tá? A consultoria é uma prestação de serviços, onde você como profissional vai trazer uma solução para o seu cliente em relação a um problema que ele tem, uma melhoria que ele quer trazer. A gente já falou isso em alguns vídeos anteriores e é importante que isso fique bem claro. Porque isso vai te dar o direcionamento de todo o seu processo. Quando um cliente contrata um consultor, é porque ele entendeu que ele sozinho não vai conseguir trazer a solução para aquele problema ou porque ele não tem tempo de parar, entender e trazer uma solução. Isso também é muito comum. Tem o cliente que são os donos do estabelecimento, mas tem outras empresas, tem outros clientes em outros lugares e por isso não consegue se concentrar ali, focar naquele estabelecimento. Ele pede para que um consultor venha fazer esse trabalho junto com ele, com a equipe dele. Isso é muito comum. Então, entendendo isso, fica fácil de você saber a sua missão dentro do estabelecimento do cliente. O segundo passo importante é você definir um cliente que você quer atender, um nicho que você quer atuar e conhecer com profundidade as necessidades desse nicho. Isso já vai te trazer bastante confiança porque você vai saber o que dizer, quais são as dores que ele tem, como você pode resolver esses problemas, como que você, como consultor, tendo estudado esse nicho com profundidade pode dar direcionamentos em relação ao mercado e o que pode ser implantado nesse estabelecimento que vai trazer, então, uma solução significativa. Então, é importante que você tenha um nicho definido e estude esse mercado para que você possa trazer soluções assertivas. Isso também já vai aumentar a sua confiança porque você vai estar falando de outros que você conhece. Isso é extremamente importante. Mas, a terceira dica e mais importante. Para você ter confiança na sua atuação como consultor de alimentos, você precisa atuar. Você precisa ir para o campo de batalha. Como dizem por aí, é mar calmo, nunca fez bons marinheiros. Então, você realmente precisa se desafiar enfrentando aí o seu medo, a sua falta de confiança na prática. Atuando e a cada processo, você vai perceber que você melhora o seu desempenho, você melhora o seu tempo, você melhora a sua estratégia e isso é o que vai fazer de você um bom profissional. Você jamais vai começar algo sendo excepcionalmente bom. Você vai começar, aos poucos, criando, então, essa confiança e sendo, realmente, um profissional melhor a cada dia. Mas, entendo que a consultoria, entendo o mercado, entendo o cliente, determine as maneiras como você pode atender esse cliente e vá em frente, atendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o vigésimo cliente. Você vai perceber o quanto a sua confiança vai aumentar e quanto a sua segurança vai aumentar em relação ao seu próprio trabalho. Se eu posso te dar uma dica importante aqui, é pratique, seja um custo de alimentos. E aí, sim, você vai melhorar essa confiança aí no seu trabalho, tá certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana, lendo de novo pra você, quer deixar uma sugestão, um tema pra um vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É um prazer fazer um vídeo ajudando você na sua dificuldade. E no próximo vídeo nós vamos falar de checklist, quando e como ele deve ser usado. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!